Confira agora o resumo do capítulo 10 da novela Triunfo do Amor. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu joinha. Sexta-feira, 27 de novembro. Maria chega com uma maquiagem exagerada na grife de Vitória e é humilhada pela empresária. Além disso, Vitória joga na cara de Maria que nunca mais quer vê-la. A garota sai correndo aos prantos. Padre João Paulo consola Maria e promete ser o pai que tanta falta lhe faz. O padre João Paulo consola Maria, que está aos prantos. Ele promete ser o pai que tanto lhe faz falta. Vitória comunica que demitiu Maria desamparada, porque ela desobedeceu suas ordens. Max pergunta o que ela fez de tão grave, e Vitória diz que ela apareceu na empresa com uma maquiagem e um penteado vergonhoso. Oswaldo diz que talvez ela só quisesse agradá-la e se equivocou. Oswaldo comenta com Max que Maria é uma jovem que acabou de sair do orfanato onde foi criada, e que ele lhe deu cartão de Vitória para que a procurasse, pois seu sonho é ser modelo. Maria desamparada chora na frente de Linda e Nati, e diz que não quer voltar a trabalhar na grife Vitória Sandoval, pois foi humilhada pela mulher. Max diz a Vitória que lhe entristece ver como ela é creu com as pessoas que trabalham na empresa, e diz que as modelos são de carne e osso. Em um pequeno restaurante, Maria desamparada e Massimiliano falam sobre suas vidas no passado. Ele questionou que Maria faria se encontrasse sua mãe biológica. Maria por outro lado, diz que não a perdoaria por tê-la abandonada. Fernanda diz a Vitória que seu pai pediu que lembrasse que a noite é a avant-premiere de seu filme. Oswaldo convida a Linda para sair. Legenda Adriana Zanotto